Pouco indicada para um domingo à tarde, não é? Foram vocês que me chamaram? Não, não aguentam-se. Vou levar alguma gritaria? Também um âmbito mais alto. Lamento, querido amigo. Não foram muita gente a comprar ela. Essa cara não queres compasar as pinturas, não foi bem? Minha alma não é casta As I fast for your love 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 Amém. 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 Amém.